Josué capítulo 1 verso 1 Diz assim E sucedeu depois da morte de Moisés Servo do Senhor Que o Senhor falou a Josué Filho de Num Servo de Moisés Dizendo Moisés meu servo é morto Levanta-te pois agora E passa a esse Jordão Tu e todo este povo A terra que eu dou Aos filhos de Israel Feche os seus olhos Senhor nosso Deus e Pai em nome de Jesus Eis aqui a tua palavra Continua falando conosco Que teu Espírito Santo Tenha liberdade de agir E de trazer mudanças No nosso comportamento Para levar a nossa vida Para a próxima fase Ó Deus e uma fase de vitória E de conquista Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém Preste atenção O que a vida de Moisés Vai mudar de uma forma Ou melhor A vida de Josué Vai mudar de uma forma Drástica No capítulo No capítulo Primeiro Do livro que leva seu nome Até o presente momento Josué é basicamente Um coadjuvante Ele é alguém que faz parte de um todo Ele entrou numa terra para espiar É verdade Mas a cobertura de Josué É totalmente estabelecida Por Moisés É Moisés que toma As decisões É Moisés que faz as escolhas Se tudo der certo É verdade O nome de Moisés Certo? Sua experiência É o que está em xeque Mas se tudo der errado Josué também não tem comprometimento nenhum O que é isso? Isso é uma fase da vida Onde a maioria das decisões Elas não são nossas Elas são de nossos pais Elas são das pessoas que exercem uma função De hierarquia sobre nós Que é um chefe Um encarregado Um gerente Um diretor Em algumas fases da nossa vida Na verdade Nós não temos muito comprometimento Com a prestação de contas Quando olhamos para esse ambiente O que nós vemos É Moisés decidindo tudo E quem é Josué? Josué é aquele que está por detrás Da história Só que A vida de Josué Ela vai mudar Porque o Moisés vai morrer E quando o Moisés Morre Agora Josué vai ter que dar conta De suas próprias escolhas Josué Agora vai ter que prestar Satisfação O que outrora me parece Pelo menos De uma forma direta É Ele não tem a necessidade De fazer isso E agora nós vamos ver Se ele está apto A mudar de fase Muitas vezes Nós vemos pessoas Que Se sentem muito confortáveis De ver seus pais De ver outras pessoas Tomando decisões Por si Quantas pessoas Não querem chegar na igreja E ver alguém Um profeta Dizer com quem Que ela vai casar Por quê? Porque é mais fácil Alguém indicar Do que você Assumir a responsabilidade De escolher a pessoa Que vai viver com você Até o último dia De sua vida Quando nós olhamos Para isso O que nós vemos Nós vemos Que muitos de nós Treinamos mal A nossa próxima geração As vezes nós Impedimos Que os nossos filhos Tomássemos Ou tomassem Escolhas Criamos um ambiente Tão confortável Resolvendo tudo Para ele Que quando chega Na hora dele Ele tem que tomar As próprias decisões Ele rejeita Ele não quer crescer Ele não quer sair Do ninho Por quê? Porque ele não quer Ser responsável Por suas próprias escolhas Por quê? Porque ele tem medo A vida Inevitavelmente Para Basicamente Todos nós Ela nos Vai oferecer Ou ela vai nos oferecer Um ambiente Onde alguém Vai resolver As coisas Por você Mas vai chegar O momento Que esse alguém Sai de cena E chega a sua hora De tomar decisões Você agora Sai de coadjuvante Para vir Para ator Principal Vivendo debaixo De uma lei De semeadura Criada por Deus Tudo o que você Semear Você vai ter Que colher É o que Deus criou O que está acontecendo Agora no capítulo Um do livro de Josué É essa mudança É essa transição Por quê? Porque Moisés morreu Cadê o Moisés Que fala com Deus Face a face Está morto Cadê o Moisés Que vê A glória de Deus Por uma flecha Está morto Cadê o Moisés Que guiou O povo Na abertura do mar Que venceu isso Que fez aquilo Que fez aquilo outro Esse Moisés Ele não existe mais Josué Cai a ficha Chegou a sua hora De tomar as decisões Chegou a sua hora De Fazer as suas escolhas E muitas pessoas Quando chegam a hora Dessa decisão Elas se atrapalham Muitas se acovardam E não conseguem Tomar decisões Por medo O que você vai fazer? Não sei Eu não vou fazer Nada Eu vou ficar quietinho Pessoas despreparadas Quando a vida Muda de fase E ela vai mudar Acaba tendo sérios problemas Para conseguir emprego Para manter relacionamentos Interpessoais Saudáveis Para se relacionar Com Deus Por quê? Porque nunca orou Quem orava era o outro Porque nunca comprou Quem comprava era o outro Porque nunca fez Quem fazia era o outro Ou seja Sempre viveu Na sombra de alguém Muitas pessoas Sofrem demais na vida Por quê? Porque a vida já expôs Que a nova fase chegou Mas ela não quer assumir A responsabilidade Então nós vamos ver Como Josué Teve que lidar com isso O Moisés morreu E Deus disse Para Josué Josué Moisés Meu servo É morto O tempo dele passou Agora é a sua vez Levanta Certo? Faz esse povo Passar o Jordão E eu vou ser com você Como eu fui Com Moisés Só que agora Todo mundo Vai estar olhando Para você E como esse camarada Vai se comportar É isso Que lições nós podemos tirar Logo do início Da trajetória deste moço Que para mim É extraordinário Ele é alguém Que todo mundo Ainda duvida De seu potencial De sua capacidade Moisés Moisés na verdade Foi um dos maiores líderes Se não O maior líder Que Israel havia Conhecido Até o presente momento E agora Alguém Treinado por ele É verdade Como Josué Assume o local Para dar sequência Ao trabalho de Moisés Todo mundo está de olho Em Josué Eles mesmos disseram Depois você lê Olha Nós estamos de olho Em você Se Deus for contigo Como foi com Moisés Note Se Deus for contigo Como foi com Moisés Nós vamos te obedecer Nós vamos estar junto Com você Mas se não for Vai ficar difícil De nós caminharmos juntos Se você olhar para isso Há um questionamento Da liderança Porque a vida Vai querer questionar Sua liderança A vida vai querer Questionar Sua administração A vida vai querer Questionar Suas escolhas O diabo Vai tentar trabalhar Para te atrapalhar Nas suas escolhas Para que você Certo É Acabe se equivocando Em algum posicionamento Em alguma postura Em alguma escolha Por quê? Porque Essa é a sua função A cada etapa Que você e eu Passamos Nós estamos consolidando Que Deus Tem nos dado Maturidade Para fazer Escolhas Corretas Se nós não Entendermos isso Nós vamos Nos atrapalhar Cadê o Moisés? O Moisés não está Maravilhas Maravilhas Em vosso meio Ele atravessa O Jordão E se depara Com o primeiro Grande obstáculo De sua vida As muralhas De Jericó Jericó Era para Josué E para aquele povo Nômade Algo Aparentemente Intransponível Mas quando eu Olho A caminhada Deste moço Nós vamos Começar a entender Coloca o capítulo 5 Verso 13 Capítulo 5 Verso 13 De Josué Coloque aí Está todo mundo Olhando para ele O Jordão Ele já conseguiu Passar Mas olha só Esse texto E sucedeu Que estando Josué Ao pé De Jericó Levantou Seus olhos E olhou E eis que pôs Em pé Diante dele Um homem Que tinha na mão Uma espada Nua E chegou-se a Josué E chegou-se Josué A ele E disse-lhe És tu Dos nossos Ou dos nossos Inimigos E ele disse E disse ele Não Mas Venho agora Como príncipe Do exército Do Senhor Então Josué Se prostou Sobre o seu rosto Em terra E o adorou E disse-lhe Que diz Que diz Meu Senhor Ao seu servo Preste atenção Em mim aqui Rapidinho O cara está diante De uma muralha Que ele não pode Transpor Está todo mundo Questionando Se ele é ou não é Um grande Líder Se ele está Ou não apto Para desempenhar A função Para gerenciar Agora A próxima fase Da vida dele Se você acha Que essa história É diferente Da minha E da sua Você está muito Enganado Por diversas Fases De nossa vida Um elemento Se levanta Como opositor Para ver Se estamos Aptos A mudar De fase Ou se vamos Estagnar Na fase Que a oposição Deseja Que estejamos Quando olhamos Por exemplo Para a história De Eliseu Nós vemos Ele ia dizendo Fica em Gilgal Fica em Betel Fica em Jericó Fica ao Jordão E ele diz Eu não vou ficar O que é isso? São fases Sabe Fases Fases Dos seus estudos Que você diz Se ela vai te parar Ou se você Continua estudando Fase de seus Relacionamentos Que vão dizer Para você Se você se Desapontou Com relacionamentos Amorosos E agora não quer Mais nenhum Para você Ou se você Vai dar um jeitinho Vai levantar Sacudir a poeira E Vai continuar Resolvendo Lutando A vida Inevitavelmente As fases Elas vem Oferecendo Resistência Oferecendo Oposição Por isso Você estudou Com gente Que parou De estudar No primário E você se formou E essa pessoa Ficou lá Alegando Que não se formou Por quê? Porque tinha que trabalhar E você trabalhava Tanto quanto ela E você conseguiu Superar Por que é que você Casou no mesmo ano Que alguém E hoje você tem Trinta anos de casado E outras pessoas Acabaram se divorciando Por causa da oposição Nós vamos enfrentar A oposição Em todas as áreas Da nossa vida O segredo da vida É como nós Nos comportamos Diante Dessas oposições Que são Tendenciosas A crescer À medida Que vamos Vencendo etapas Mas passou O que que está Acontecendo aqui? O que que está Acontecendo É que Josué Encontra com um homem Que tem uma espada Desembanhada E pergunta Para ele Você É dos nossos Soldados Ou você É dos soldados Dos inimigos? E ele diz Não Eu sou um príncipe Do exército Do senhor Por quê? Por que que esse indivíduo Está lá? Porque Josué Não tem poder Para derrubar a muralha Por que que esse indivíduo Está lá? Porque o que vai acontecer Ali Precisa ser Sobrenatural O que que a Bíblia Está dizendo Para mim E para você Nas fases da vida Que você Se deparar com coisas Que você Não tem como vencer Abra seus olhos Espirituais E você verá O exército de Deus Trabalhando a seu favor Quando nós Olhamos para esse homem Quem é esse homem? Quem é esse Príncipe do exército Do senhor? O que que ele veio fazer? Ele veio para assistir Não Ele veio para derrubar a muralha Porque não foi Josué que derrubou Não foram as forças Certo? Que ele tinha nas mãos Que derrubou aquela muralha O que a vida está dizendo aqui É o seguinte Você está mudando de fase Então descubra Que se você muda de fase A dificuldade também muda Mas se a dificuldade muda O aliado também vem Para reforçar Para te dar condições De superar Os obstáculos Que você não pode Quando aquele homem Se apresenta Dizendo ser Um príncipe Do exército do senhor Josué adora a Deus Por quê? Porque ele sabe Que ele vai fazer O que pode E o que ele não pode Deus já enviou recurso Para que isso aconteça O que a vida está dizendo é Resolva o que você pode E o que você não pode Você vai resolver Com relacionamento com Deus Porque é assim que funciona Baseado nisso Sabe o que acontece? As muralhas caem Josué vence Jericó Um momento extraordinário Para Josué Mas Jericó não é o fim Jericó é apenas um estágio Da caminhada deste povo Porque o primário Ou a escola de base Não é o fim É o ensino médio É Entendeu? A formação Acadêmica máxima É o que? É a pós-graduado Mestrado Vai fazer MBA Vai fazer isso Vai fazer aquilo outro O que é? Qual é o limite? Não tem limite É o namoro O namoro O noivado O casamento As crises vivendo Muitas vezes financeiras Sexuais De criação de filhos Nós vamos viver na igreja Então tá bom Os relacionamentos interpessoais Lidar com as pessoas desafiadoras Romper Certo? As adversidades Nós sempre vamos olhar Para essa estrutura E o que nós vamos encontrar nela São oposições E ele acaba de vencer uma grande É verdade Mas Josué vai aprender uma coisa Muito interessante Que as vezes é mais fácil Vencer uma coisa grande Do que algo pequeno Após vencer Jericó Ele tem que continuar caminhando E eu Vou chutar aqui mais ou menos Mas eu vou dizer para você Que de Jericó A Jerusalém Deve ter uns 30 quilômetros Não deve ter muito mais não Talvez até menos Olha só Ele não está muito longe De onde pretende chegar Mas quando olhamos Para essa situação Agora ele vai enfrentar Um lugarejo bem pequenininho Que não tem Um centésimo De poder de resistência Do que Jericó Para quem venceu Jericó Ai É uma besteirinha É uma coisa muito simples Só que a Bíblia vai dar uma lição E é nisso que eu quero me deter Nesses 15 minutos Que me restam Porque é Que Josué Venceu Jericó Porque Deus derrubou os muros Mas agora Ele não precisa De Deus Para vencer Ai Porque Ai É um lugarejo De aproximadamente 3 mil pessoas Onde a maioria São mulheres e crianças Josué conta Com uma força máxima De 30 mil homens Homens que acabaram de ver A glória de Deus se manifestar Na frente deles Ver o sobrenatural Derrubar muralhas Para eles entrarem E resolver o problema Eles estão confiantes Sabe A autoestima Está lá em cima Eles sabem Que pode realizar Então agora Ele como estrategista Diz que não vai mandar Nem os 30 mil Ele vai mandar Um grupo pequeno De homens Porque é fácil demais De resolver Porque enquanto Ele está diante de Jericó Ele sabe que não pode E quando ele sabe Que não pode Ele sabe Que quem vai dar vitória A ele é Mas quando ele Pensa que pode Ele comete o erro De achar Que não precisa De Deus E ele tem um problema Sério Porque Deus Se afastou Do meio Do arraial Porque nós vamos Nós vamos aprender Algumas coisas Se queremos Andar com Deus Primeira coisa Que nós vamos aprender Se nós vamos Andar com Deus Vamos nos preparar Porque nós vamos Ver o incrível O fantástico O sensacional O extraordinário Porque ele é Deus de milagres Ele é Deus Que abre portas Eu não sei se você Lembra no último culto O que eu falei Para vocês Que nós viveríamos Coisas extraordinárias Essa semana Eu não sei você Eu não sei você Mas eu tive uma resposta Extraordinária De algo Que eu estava Dois anos Tentando Fazer E eu consegui fazer Anteontem Pensa numa porta Fechada E Deus abriu E depois eu vou contar O testemunho Só vou esperar Assinar o contrato Para eu Dizer para vocês Mas preste atenção Se vamos andar Com Deus Nós vamos viver Coisas extraordinárias Onde? Jericó Muralha caindo Fogo caindo do céu Deus enviando o anjo O quarto homem Da fornalha Anjos Para fechar A boca do leão Mas se nós vamos Andar com Deus Também vamos ter Que entender Que Ele estabelece Limites e regras Deus disse Para aquele povo Vocês vão entrar Em Jericó E de Jericó Não pega Nada Por quê? Porque não pega Você quer dizer Que era primícia Era a primeira batalha Era tudo Tinha que ser De Deus Você pode usar O argumento Que você quiser Mas a única coisa Que eu quero te dizer É que a mesma coisa Que Adão e Eva Estão enfrentando No Éden O Acã vai enfrentar Agora em Jericó Agora o Éden Mudou de lugar Não é mais Não é mais Éden É Jericó Por quê? Porque Jericó Tem uma norma Tem uma lei Tem uma determinação Não pode pegar E o que que ele faz? Ele pega Você quer Você quer Vim fazendo Pular do Éden Para Jericó Você quer sair De Jericó E ir para Jerusalém Quando Davi mexe Com a mulher de Urias Você quer sair dali E ir para Salomão É isso Você quer sair dali E pular lá para frente Para Jonas O que você quer? Você quer ir para o Novo Testamento? Você quer sair Do Novo Testamento E entrar Na igreja atual Os limites Sempre estão Se eu quero Andar com Deus Eu vou ter que entender Que Deus disse Que eu posso fazer Umas coisas E que eu não posso Fazer outras É assim que funciona Se eu quero retomar Minha vida Eu tenho que entender Que há limites E se Deus não tiver comigo O problema não é O tamanho Do adversário Deus não tem problema Se é Jericó Se é as muralhas da China Se era Os muros Que dividiam A Alemanha Ele não tem problema Para isso Se nós vamos Andar com Deus Não interessa Se é um Covid Se é um câncer Se é uma HIV Ele é poderoso Para resolver O que quiser Para Deus Não tem nada Difícil Nós temos que entender isso Não tem tamanho De problema Para Deus O que tem É estar dentro Dos limites É entender Que Deus Estabelece As regras E nós vamos Viver Dentro delas Porque o obstáculo Nunca será um problema Nunca Obstáculo Nunca é problema Para crente Problema Problema para crente É o nível De relacionamento Que ele mantém Com Deus Isso é problema Porque dependendo Da intimidade Que ele tem Fala para mim aí Qual é o problema Não tem problema Ah o Pedro O Pedro está preso Algemado Está tudo A guarda Está tomando conta E está tudo direitinho Está certo querido A igreja orou Deus enviou um anjo Abriu a porta Soltou Pedro Libertou Pedro E acabou Você quer Lázaro Morto com quatro dias Jesus chegou E resolveu o problema Por quê? Porque o obstáculo Nunca será o problema Se você está achando Que tem um grande obstáculo Diante de você Você está enganado O que você tem É que melhorar Seu relacionamento Com Deus Porque quando você Melhora seu relacionamento Com Deus O obstáculo diminui E o milagre Acontece É assim que acontece Você está querendo Remover o obstáculo Não remova o obstáculo Traga relacionamento Estabeleça Intimidade E o próprio obstáculo Tende a Diminuir Eu já falei isso Diversas vezes Casa do profeta Eliseu Os sírios Cercaram tudo Um garoto está apavorado Olhando Para o exército da Síria Quando de repente Ele olha Para um exército Que ele não conseguia ver E agora ele está enxergando Quando ele vê aquilo O exército continua No mesmo número Com as mesmas armas Com a mesma intenção O inimigo Continua do mesmo jeito Mas o garoto Mas o garoto Perde o medo Porque ele consegue Enxergar o aliado Pare de ter medo Do seu opositor E comece a enxergar Falando para Deus Senhor Eu não posso Perder uma batalha Para um grupo Tão pequeno de pessoas Senhor Deixa eu explicar Depois você lê Porque é exatamente Isso que está escrito Josué está dizendo Deus Papai Deixa eu falar uma coisa Para o Senhor Olha só Eu estou começando agora Minha carreira de liderança Eu só consegui Uma vitória Foi magnífico É verdade Mas agora Que eu estava Engrenando Numa vitória Sabe o que acontece Eu vou enfrentar Uma igreja Uma Cidade minúscula E os meus soldados Morrem Eles viraram as costas Sabe o que vai acontecer Deus Eles vão fazer Uma coalizão Os meus inimigos Eles vão se unir E vão vir aqui E vão pelejar Contra mim Porque Eles vão descobrir Que eu sou um derrotado E Deus vai dizer Para Josué Josué Já deu para notar Que tamanho Não é problema O que você tem Que entender Crente Cláudio Duarte Mery Duarte Osias O que você tem Que entender Jorge Penha É que a sua vitória Não vem de você Vem do Deus Que você serve O que Deus está dizendo Para mim E para você Não se preocupe Com isso Josué Levanta a cabeça Meu filho Identifica o que é Que trouxe Essa derrota Para você Tira isso Da sua vida Se reposiciona E eu vou entrar Em cena novamente É isso Quando Josué Vai falar com Deus Dizendo Senhor O que está acontecendo Deus diz O que está acontecendo O que está acontecendo É que Eu falei Para ninguém Pegar nada E tem E tem alguém Me preocupar Me preocupar com a vida Com a vida dos outros Também Porque o comportamento Incorreto dos outros Inevitavelmente Acaba atrapalhando Por causa De acã Soldados vão E morrem Numa batalha Mulheres ficam viúvas Crianças ficam órfãos Por causa Do erro Do erro de um indivíduo E o que Deus Está dizendo É Eu falei Que tinha limites Não gostaram Do limite Por quê? Porque ninguém gosta É só eu dizer Que não pode fazer sexo Antes do casamento Que aí não querem Andar nos meus limites É só eu dizer Que não pode fazer isso Que aí não querem É só eu dizer Que tem que fazer aquilo Que é só eu estabelecer As regras E o crente Deixa de ser crente E começa a se atrapalhar Quando nós vemos Josué perguntar a Deus O que Deus está dizendo Para ele Ele falou Josué Você não ganha Mais de ninguém Filho Nem de ai Nem de ui Nem de i Tu não ganha Mais de ninguém Querido Porque você só ganha Quando eu estou contigo Se eu não estiver contigo Você não ganha nada Você está entendendo Sem Deus Nós não podemos fazer Nada Essa é a grande verdade É isso que ele está dizendo Para mim e para você Josué então Diz Ah é Então tá bom Eu vou procurar O que está me trazendo prejuízo E começa a procurar E ele acha então Acã Quem é você? Eu sou o camarada Que ultrapassei o proibido Que burlei as regras Ah é? Então tá bom Vem para cá Acã Nós vamos matar você a pedrada Tudo que é seu Por quê? Ah pastor Eu não concordo Eu acho isso Uma violência Matar o pobre Coitadinho do Acã Ah é? Tu está com pena De tirar da sua vida Aquilo que está trazendo derrota? Está querendo sustentar E manter vivo Criar vínculo Com aquilo que está Impedindo Deus de agir na sua vida? Porque hoje Eu não estou falando De matar gente Estou falando De matar comportamento De matar relacionamento De se afastar de coisas Que impedem Que Deus aja Na nossa vida Ele agora Apedreja o Acã E taca fogo No Acã Fogo Sabe o que é? Fogo 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 Coisa de De Micro-onda De Fogo Fogo Enfiou no pneu Fogo no Acã Ah! O Acã gritando Grita O Acã A mulher do Acã Todo mundo da patotinha Se lascou Porque qual é a proposta Da situação? Mandar informação Para os outros Olha Olha o que acontece Com a vida daquele Que quer impedir Deus agir Na vida da igreja Na vida de seu povo Quando ele Tacou fogo Sabe o que Deus falou? Aí Josué Vai lá agora Filho Agora pode ir Vai lá Pode ir lá Contra a área Mas nós perdemos Não você perdeu Porque você estava Sem mim Filho Agora eu estou De volta No Arraial Agora eu cheguei Você pode ir lá E agora ele vai E sabe o que acontece? Ele vence a guerra Mas ele perdeu Uma batalha Muitas vezes Na nossa vida Nós também Perdemos batalhas Agora o que nós Vamos fazer? Nós somos chamados Para viver o sobrenatural Mas Temos que entender Que para viver No sobrenatural Nós também Vamos ter que viver Nos limites Quando fizermos isso Vamos descobrir Que o obstáculo Nunca será o problema O problema Sempre é Intimidade Não Obstáculo Não tenha medo Do obstáculo Aumente o nível De intimidade E você vai ver O milagre Acontecer Perdeu? Sofreu? Aconteceu alguma coisa? Você se arrependeu? Você se converteu E mudou de vida? Vai lá e tenta de novo Não deixa nada De parar não Porque o que o diabo quer É parar a sua caminhada De fé O que o diabo quer É neutralizar O seu percurso O que Deus está dizendo Para mim E para você Hoje Sabe o que é? É mude de estratégia Certo? Quando Eles vão à batalha Agora Deus diz Para eles Vamos à batalha E pegue tudo Que vocês quiserem Para você Pode pegar Todos os despojos Josué Leva os 30 mil Homens Contra Ai E massacra Aquela cidade Ele perdeu Uma batalha Mas venceu A guerra Talvez você Também perdeu Uma batalha Mas o que Deus Está dizendo Volte a batalhar Só que comigo Na sua vida Comigo nos seus negócios Comigo no seu ministério Ande comigo Que eu sou a garantia De que você vai vencer Porque todas as vezes Que o inimigo se levantar Que a oposição se levantar Você vai ver a minha glória Se manifestando Ao seu favor Você pode sair daqui hoje Para se comportar Como um vencedor Posso ouvir um amém? Amém Fique de pé nesse momento Quando você sair Saia pelos fundos Por favor Porque o pessoal Do próximo culto Vai entrar aqui Pela lateral Feche seus olhos Se você deseja Caminhar conosco Em fé Se você deseja Ser membro do projeto Vai começar Naquela primeira sala Ali ó Ok Vai ter um pessoal Para te receber Dá uma passadinha lá E fala com eles Tá certo? Feche seus olhos Pai em nome de Jesus Nós te damos graças Por tua bondade E misericórdia E sabemos ó Deus Que sem o Senhor Nada Nós podemos fazer Que na fase da vida Onde nos tornamos Responsáveis Por nossas escolhas Nós Saibamos escolher E viver Segundo Os teus ensinamentos Leva-nos aos nossos lares Guardado por tuas Boas mãos Poderosas Que o grande amor de Deus Nosso Pai A graça de nosso Senhor E salvador Jesus Cristo E as doces Consolações Do Santo Espírito De Deus Seja para com todo O povo do Senhor E todos digam O povo do Senhor O povo do Senhor E as doces Onde o Senhor O Senhor E as doces Onde o Senhor E as doces